Tem grandes nomes, mudou o astral no Corinthians, falando aí, olha aí, o Papadinho tá meio escondido. Depay tem apenas 30 anos, né? Dois jogos, uma assistência. E a jogo pra ele, viu? É momento pra ele, porque ele não tem. Memphis. Uma grande contratação do futebol brasileiro, Memphis. André Ramalho. Memphis Depay. Arranca o holandês pela esquerda. Ainda Memphis, vaiado pela torcida. Tenta uma virada de jogo pro Carilho. E essa dor, né? Mas ficou bem despovoado. Memphis. Corinthians na zona de abaixamento contando. Ai, coronado, Memphis. Na entrada da grande área, falta nele. Falta de Alan Franco. Amarelo pra Alan Franco. Arma, barreira, o goleiro tricolor. Memphis na cobrança. Memphis caprichou, bateu no canto. A bola passou. Não sei se passou no meio da barreira. Olha lá. Memphis cai na grande área. Memphis Depay. Cai o holandês. Romero. Memphis, tenta uma devolução. Memphis. Memphis. Armando Corinthians. Memphis. Tentativa. Memphis, pro meio, pra coronado. Félix, Memphis. Memphis. E o Uri pede. Travado, Memphis. Félix Torres. Memphis. Félix Torres. Boa recuperação pro Corinthians. Memphis Depay. Lá vem Corinthians. Com dois a menos o Corinthians. Tenta uma pressão final com o coronado. A devolução é pro Memphis. Bola longa. André Silva continua pedindo. Memphis ganha pro Corinthians. Falta em Memphis. Carrilho. Memphis. Inacreditável. Memphis. Marcado por três. Lisieiro recupera. Dando a possibilidade do Corinthians até empatar o jogo. Memphis. Sérgio Xavier. Mas se por um acaso, antes, o Corinthians consegue o empate... Mas se por um acaso...